Prazer imenso, cantar junto do meu amigo Carlos André. Maravilhando, querendo me conquistar, acabo desesperando, se meu amor não chegar. Tragui dois copos na mesa, com uma cadeira vazia, e eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar, eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar, também não pago a despesa, nem saio desse lugar. Tem tão mulher me olhando, querendo me conquistar, acabo desesperando, se meu amor não chegar. Tragui dois copos na mesa, com uma cadeira vazia, e eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar, eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar. Hoje eu quebro essa mesa, se meu amor não chegar. Hoje eu quebro essa mesa, se meu amor não chegar. Obrigado.